Eu penso que é muito importante a gente ocupar esse lugar na cena, é uma responsabilidade, um exercício de como contar histórias, de como conduzir processos de maneira digna, com respeito às pessoas. É muita gente que trabalha para levantar um espetáculo, muito empenho humano, então a gente tem que ter muito respeito por todos os profissionais que trabalham numa produção. A gente ainda carrega no teatro uma visão hierárquica da função da direção, e isso pode ser muito perigoso, porque o diretor não é chefe de ninguém, ninguém é chefe de ninguém, ninguém precisa ser chefe de ninguém, a gente não precisa de patrão. Então numa sala de ensaio está todo mundo ali para uma construção coletiva, artística. Eu penso que a gente tem que ter muito cuidado nas relações para não reproduzir formas autoritárias, sabe? E historicamente essas formas autoritárias são brancas, são coloniais, e a gente não precisa reproduzir isso no nosso quintal. Hoje a gente vê mais diretores, diretoras negras ocupando espaço, com reconhecimento na cena, e isso é muito importante para o nosso teatro. Zé Fernando, Eugênio, Naruna, Gé, Flávio, Lucélia, isso falando de São Paulo. Naruna e Gé, premiados pelo APCA, a primeira mulher negra e o primeiro homem negro a receberem esse prêmio, que para nós é motivo de muito orgulho e alegria, porque a gente sabe o empenho e a qualidade desses artistas, mas ao mesmo tempo revela essa tristeza desse racismo institucional, essa estrutura branca, elitista, racista. Será que em todos esses anos não teve nenhum trabalho de direção negra que merecesse menção, que merecesse a atenção dessas comissões? Então isso é complicado, porque é uma luta constante, né? Uma luta para recuperar aquilo que é nosso de direito, uma luta para a gente ter condições de criar, uma luta contra as representações estereotipadas das nossas próprias histórias. Trabalhos como Gota d'Água Preta, como Navalha na Carne Negra, eles vêm para recuperar esse imaginário. Eles tratam de colocar no palco os corpos que mais vivem aquelas situações que estão nos textos, e muitas vezes tensionando a própria relação com o texto. É uma restituição de imaginário. É muito importante a gente ver uma vila do meio-dia preta, uma Joana preta, uma Neuza Sueli preta, um veludo preto, porque esses personagens atravessam a nossa sensibilidade. E ter um corpo negro em cena, numa sociedade racista como a brasileira, é mais uma camada de entendimento de uma obra. Defender a presença de profissionais negros e negras em várias funções do teatro, no palco e fora dele, é lutar pela presença também de imaginários que a gente não via nos palcos. Contar as nossas histórias do nosso ponto de vista. Se a arte possibilita que a gente possa criar, imaginar, poeticamente, novos mundos, a gente pode exercitar essas formas na prática, nas nossas relações, nas nossas criações. Isso tem a ver com ética e estética. O nosso projeto é ético e estético. Defender e trazer as estéticas negras nas suas mais variadas formas para os palcos brasileiros. Um projeto de teatro precisa estar associado com um projeto de país. Qual é o país que a gente quer? O que a gente quer para esse país? De que forma a nossa arte, a nossa produção pode contribuir para construir o país que a gente quer? A forma artística que a gente constrói dialoga com o nosso público? Quem é o nosso público? A peça que eu faço fala com quem? Fala com a minha mãe? Fala com a minha tia? Fala com quem nunca foi no teatro? Então, cabe a nós ocupar os espaços e escrever essa história coletivamente, porque não é só sobre nós individualmente. É sobre criar equipes pretas, é sobre ter assessoria de imprensa, iluminação, produção, dramaturgia, direção, críticos. É sobre criar condições de trabalho e circular dinheiro na mão de pessoas pretas. E é muito bonito ver esse aquilombamento acontecendo em vários lugares do Brasil. Hoje a gente tem conhecimento de grupos de teatro negro em São Paulo, na Bahia, que já milhares, no Rio, no Ceará, Santa Catarina, Minas. E esse movimento é coletivo. A existência de um grupo vai chamando outro, saca? A existência de um vai encorajando o outro a existir. Eu lembro de quando o coletivo negro estava começando em São Paulo, do início dos Crespos, das Capulanas. Era outra história. E foi muito empenho desses artistas para abrir caminho, para que a gente pudesse estar trilhando também esse caminho agora em São Paulo, né? Com mais reconhecimento, com mais possibilidades. Hoje a gente tem o nosso público, né? Que não é o mesmo público que frequenta geralmente as salas de teatro, porque talvez não se veja reconhecido nesse teatro. E para a rapaziada que bate no peito e diz que é antirracista e quer somar, eu acho que o jeito bom de somar é dando condições de trabalho, condições dignas, pagando bem, né? Formando equipes que representem mais o que é o povo brasileiro, né? Porque às vezes eu vou ver espetáculos que são brasileiros e tem 30 pessoas e não tem um pretinho, uma pretinha em cena. E aí eu estou aonde, né? Na Alemanha? Eu estou... Em que lugar que eu estou? Música